5 segredos que os grandes bancos escondem de você e como você pode entender como que funciona esse ecossistema pra driblar isso e colocar dinheiro no luz. Editor, roda a vinheta pra essa mega produção que nós preparamos pra você. Olha só, então nós estamos aqui com o nosso slide montado e antes de eu te mostrar esses 5 segredos eu quero que você entenda como funciona o ecossistema bancário e principalmente as formas que o banco lucra pra que você possa ficar bem atento e ficar com essa atenção aí pra que você não caia nessas pegadinhas aqui. Empréstimo bancário, como que funciona? O empréstimo bancário consiste em um contrato firmado entre o cliente e a instituição financeira aonde o primeiro recebe a quantia que deverá ser devolvida ao banco até a data determinada. No vencimento o banco receberá o valor primário, principal, mais os juros. Quando esse financiamento funciona? Quando você utiliza ele de alavancagem. Luiz, como assim? Por exemplo, eu estou fazendo um sistema de alavancagem dentro de aquisição e construção com a Caixa Econômica Federal. Então eu estou financiando 700 mil reais aonde eu utilizo esse valor para construir uma casa que vale 1 milhão e 400, 1 milhão e meio de reais. E eu também coloquei um pouquinho, coloquei uns 100 mil reais, um pouquinho assim, né? Coloquei um valor ali na frente. Então com 800 mil reais, aonde o banco me dá boa parte disso, desse empréstimo bancário, faz muito sentido você utilizar essa alavanca para crescimento patrimonial. Nesse formato sim. Agora se você for parcelar o seu carro dentro de 48 meses, dentro de 70 meses, 60 meses, não faz tanto sentido que você vai pagar 3 vezes o valor do carro. Então para ficar mais fácil de compreender o quanto este negócio é lucrativo, as taxas de juros cobrados pelos bancos pode chegar a 146% ao ano na modalidade financiamento para aquisição de bens segundo o Banco Central, tá? Vamos então ao segundo ponto onde o banco ganha bastante, que é cheque especial. Quando você precisar de um valor maior que o saldo da sua conta, o limite do cheque especial vai estar disponível para você, mediante, obviamente, a consulta, né? Então este valor que está ali, ele vai ficar disponível para você utilizar como se fosse dinheiro. Então você está pegando esse valor emprestado. Você vai pagar juros sobre o valor excedente que você utilizou. Tem alguns bancos que dão, por exemplo, 15 dias de cheque especial de graça, né? Eu tenho um conto no Santander, o Select do Santander tem esse benefício, por exemplo, dependendo do acordo que você tem. Segundo o portal Valor Invest, a taxa de juros média mensal do cheque especial no início de 2023 é de 7,96% ao mês, que é o equivalente a incríveis 150,56% ao ano. Isso aqui é uma agiotagem praticamente, né? Então vem aqui que a gente vai entender um pouquinho os dados que nós temos do Procon, tá? Vem cá, olha só. Banco do Brasil para empréstimo pessoal, 6,39% ao mês e cheque especial 7,73% ao mês. Bradesco, 9,74% e cheque especial 8%. E aí a gente vem com Caixa Econômica, 4,96%, 8% de cheque especial. Itaú, 9,73%, 8% de cheque especial. Banco Safra, 7,25%, 8% de cheque especial. E Santander, 7,89%, 8% de cheque especial, beleza? Então você pode perceber que pegar esse valor quando você está precisando ali, ele é meio complicado, tá? Existem muitos formatos de cheque especial que talvez faça sentido, como esse que eu falei de 15 dias zero, taxa que nós temos dentro do Select e outros bancos também tem. E também o empréstimo bancário para alavancagem de aquisição e construção, não beira nem perto deste empréstimo pessoal que você está vendo aqui. Por exemplo, eu pago 9,78% com mais taxa, vai ficar uns 10% ao ano, tá? Então esse formato de aquisição e construção é diferente de empréstimo pessoal, como você está vendo aqui, tá? Terceira forma que o banco lucra, cartão de crédito. O queridinho dos brasileiros e também nosso, né? Dos milheiros aqui, é também responsável por um endividamento em massa dado o uso desenfreado e a facilidade de acesso ao crédito. Sem esse controle financeiro, fica muito difícil de administrar os gastos do cartão. Lembrando que o cartão de crédito, ele é uma faca. Se você souber utilizar ele, ele é maravilhoso. O que gera pontos, benefícios, acesso à sala VIP e vários outros pontos positivos ali, mais tempo para você pagar, maravilhoso. Só que se você também não souber usar, você acaba se endividando, tá? E também, olha só que legal, né? Foi comprovado que dá uma sensação psicológica menos agressiva para a compra. Quando você vai comprar um produto de mil reais e você tira 10 cédulas de 100, você vê aquele dinheiro entregando para a pessoa, existe uma dor nisso, porque você pagou o preço de mil reais de hora trabalhada, mil reais ali para você. Então, no cartão de crédito, você não sente quando você passa isso. Por quê? Porque nem sai da sua conta. Então, tem esse ponto também aqui de atenção. E olha só que dado importante, tá? Segundo o portal Agência Brasil, 78,3% das famílias brasileiras estavam endividadas em abril deste ano. E 86,8% dessas dívidas eram relacionadas ao cartão de crédito. Olha só onde você precisa ficar muito atento, você que é milheiro, né? Por isso, é muito importante o uso consciente desta ótima ferramenta repleta de benefícios e vantagens. Agora nós vamos, então, aos segredos da grande maioria dos bancos que eles conseguem esconder de você, por isso que eles ganham dinheiro e você não. Então, presta muita atenção e já manda aqui embaixo qual é o cartão de crédito que você utiliza, se você chegou até esse momento aqui do vídeo. Primeiro segredo, você não precisa pagar tarifa para ter conta corrente. Muita gente ainda paga tarifa. Por exemplo, eu sou select no Santander e tem muita gente que paga por ser select. Eu não pago porque eu faço um acordo com o banco, eu tenho um valor lá, eu compro algum produto que faça sentido. Então, eu negocio aqui a tarifa de conta, essa cesta básica de conta e também a anuidade do cartão que nós vamos ver aqui, tá? Então, faz parte da função do gerente te oferecer uma cesta de serviços, mas você não precisa aceitar. Por lei, você tem direito de forma gratuita a cartão de débito para compras e saques, 4 saques por mês e 2 extratos por mês em caixa eletrônico e ilimitados em canal online. Segredo número 2, você pode transferir suas dívidas de um banco para o outro. Assim como existe a portabilidade de salário, você também pode fazer a portabilidade de um empréstimo financiamento. Mas qual a vantagem de fazer isso? Se você vai, por exemplo, né, para que você possa entender, ir para um banco que esteja cobrando menos taxa e juros de você, consequentemente, a sua dívida vai ficar menor, você vai pagar menos taxas, tá? Renegociar uma condição melhor com o banco que você já tinha, o empréstimo também pode ser feito. Segredo número 3, você não precisa comprar uma coisa para ter outra. O nome disso é venda casada e é contra a lei, não caia nesse tipo de façanha. Ah, para que eu possa ter tal cartão de crédito, compre aqui um produto do banco. Conscientemente, isso é contra a lei. É feito muito isso dentro de banco, parte do relacionamento que eu tenho dentro dos bancos. Quando eu comecei, eu me predispus a comprar produtos do banco porque eu precisava de cartão de crédito, eu precisava de bons cartões, então eu me predispus a comprar alguns produtos de forma estratégica, mas foi pensado. Você não precisa aceitar isso, tá? Ter que adquirir um seguro de vida para liberar um financiamento, ter que comprar um consórcio para aumentar o limite do seu cartão de crédito, tecnicamente falando e teoricamente falando, isso é proibido, mas na prática é muito feito. Por exemplo, o limite que eu tinha de financiamento na Caixa Econômica Federal para fazer aquela execução de alavancagem que eu disse para você de aquisição e construção era de 350 mil, só que se eu comprasse magicamente um seguro de 700 reais por mês, alguma coisa assim, durante um ano, eu dava mais ou menos 8 mil reais, alguma coisa parecida dentro de um ano, saía de 350 para 700 mil reais. Então, para mim, eu fiz a conta, parte desse seguro voltaria para mim, eu falei, olha, eu coloco essa aquisição dentro do valor da obra e acaba se pagando. Então, para mim, fez sentido porque eu coloquei isso como um custo de aquisição e vai entrar na margem da obra. Então, quando eu vendo a casa por 1 milhão e 400, eu faço as retiradas, pago imposto e isso me dá um volume financeiro. Então, estou ganhando com o produto do banco e não perdendo dinheiro como a grande maioria das pessoas fazem. Segredo número 4, gerente não vai te oferecer o melhor investimento. Isso é um fato. Lembre que, acima de tudo, o gerente é um funcionário do banco. Logo, ele vai te oferecer o melhor para o resultado do banco e resultado dele. investimentos esses que são, muitas das vezes, piores do que a própria poupança de rentabilidade. Então, fique esperto aos títulos de capitalização e algumas possíveis previdências privadas que talvez não façam tanto sentido assim, tá? Estude para que você possa entender sobre a taxa básica de juros nacional, conhecida como taxa Selic. Tenha autonomia na tomada de decisão do seu melhor investimento para você e aprenda um pouco também sobre investimentos e controle financeiro, tá? Evite terceirizar essas escolhas e, mesmo se você fizer, certifique-se para onde está indo o seu dinheiro. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que faz o controle da minha carteira de investimentos, só que, acima do que essa pessoa indica, eu faço o estudo para ver se faz realmente sentido aquilo para mim. Por quê? Porque se eu for só pela indicação dessa pessoa, ela pode estar ganhando comissão em cima de uma compra de alguma ação ou ela precisa ganhar algum tipo de comissão para que a meta dela possa ser batida na corretora. Existem vários fatores que você precisa ficar sempre atento, tá? E, quinto e último segredo, o banco não vai te dar o melhor cartão de crédito. É muito importante que você entenda isso. Não pense que o seu gerente vai saber qual é o melhor cartão de crédito para o seu perfil. Às vezes, você não tem um gasto de 20 mil reais e só com o gasto de 20 mil reais você isenta a anuidade desse cartão. Então, faz sentido você começar com um cartão que isenta a anuidade por 8 mil reais, se você tem um gasto de 7 ou 8 mil reais. Então, essa análise é feita individualmente por você. Cresça em conhecimento sempre, que é muito importante. Não pense aqui que o seu gerente vai saber qual é o melhor perfil para você, mesmo porque o gerente do seu banco não faz a menor ideia sobre pontos, milhas, cartões de crédito e benefícios deles, tá? Eu conheci pessoas com anos de relacionamento com bancos grandes que tinham o pior cartão de crédito com quase nenhum benefício, pessoas que tinham milhões de reais em conta e tinham cartão Gold, Platinum, que não usavam e não pontuavam, tá? Você precisa avaliar quais são os seus principais objetivos para escolher o melhor cartão para você. Não conhecer os benefícios da bandeira é um desperdício, porque boa parte desses benefícios de bandeira te dão seguro, viagem, te dão seguro, compra protegida, seguro, proteção de preço e vários outros seguros. E nem o próprio funcionário do banco, na maioria das vezes, sabe sobre essas informações, tá? Muito importante. Então, para que a gente possa concluir, deixa aqui no comentário, se você gostou desse vídeo, encaminhe para duas ou três pessoas e se fez sentido para você, deixe um like nele. Se inscreva aqui no canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo, onde eu falo um pouco mais sobre os 10 melhores cartões de crédito que você tem aqui no Brasil disponível para você. Em 3, 2, 1, esse vídeo vai aparecer na sua tela e eu te vejo lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho